Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o meu... Ah, fui... Da tela A gente vai jogar Resentível Tentar pelo menos... Não, a primeira vez que eu tô abrindo o jogo A gente só tava configurando a tela Tem que continuar Mas gente, eu não fiz nada Tá novo jogo Vamos se ferrar, vai ser no fácil Vamos mudar isso Foda-se O microfone tá pegando Tá, tá pegando Vocês vão ver o momento Tá bom Baixinho Eu não posso esperar Para ser feita com esse trabalho de bebida E virar para o meu amado Eu me odeio Eu me odeio Eu quero voltar para o trabalho, eu te amo Ethan, eu te amo muito, eu estou enviando tantos de beijos Tchau, bebê Essa senhora está usando uma Logitech, olha tudo sujo e sangue Eu não tinha... Tudo que eu posso dizer é que se você conseguir isso... Estou longe Eu acho que começa lá Ó, o telefone está relevando Olá? Ei, é o... É o Ethan Você está bem? Você desapareceu na outra noite Sim, eu sei, estou bem Estou bem É a Mia Ela não está morta, ela está vivo Ela está de volta Eles a encontram? Como? O que aconteceu? Eu não sei, olha Eu não sei como Mas ela está de volta, ela está de volta de alguma forma Talvez seja um prank Ela quer que eu venha a encontrar Onde está ela? O cara é muito real Olha o gráfico Meu Deus, parece um filme Eu tenho que descobrir... Agora sou eu Meu Deus Olha, olha isso gente O braço e perna E eu só consigo meever a cabeça Olha que legal o retrovisor, mano Isso aqui aparece algum demônio Cara, é muito real Olha isso Gente, eu esqueci Deixa o like aí, mano E como é que tem a dúvida pra ela jogar mais Eu? Meu Deus Sou eu já? Cara, sou eu Eu quero ir embora Não dá Cara, eu quero ir Eu posso correr Mano, eu quero ir embora Eu quero ficar aqui Tem umas moscas, ó Mariposa, eu acho que é Cara, eu jurei que eram uns corpos Isso aqui, ó Mas é pedra Um monte de corpo, né? Olha que bonito, mano Ih Vê Encontre Mia Gente, me diz uma coisa Quem é que vai pra um lugar Não, uma casa no meio do nada, mano Abandonada Você entraria? Opa, tem coisa pra cá Cara, tem uma van aqui, mano Caraca, mano Eu já ia Ó, tem uma passagem, né Eu posso me baixar? Não, eu só posso correr Caraca, mano Aceite o presente dela Era pra vir por aqui Caraca, mano Sério, eu já tô preparado pra Ó o barulho, ó o barulho Ih, tem alguém ali Passou alguém ali Ela me abaixa, velho Ela me abaixa Caraca, mano Aí, meu Deus Tem corvo Ó os corvos lá Meu Deus Olha isso Puta aqui Vem mais pra cá, amor Tá meio que... Mas, olha isso Pedaço de um boi Olha aí Não, olha que coisa bizarra Não, amor Tem que passar embaixo disso aqui, ó Olha umas serras Ó, viu? Bizarro, mano O que foi isso? Ó, tem fumaça Fumaça Tem fogo Uns corvos Os bichos mortos, mano Fazendo fogo aqui, ó Ó, ó Uma bolsa F Examine Tab Tab, vamos pro tab, mano Ó, essa é a Mia Mia Winters Enviado de 18 de 2017 Terça-feira Posso abrir Ver a outra coisa aqui O que a gente achou, mano? Um cartão Com a carteira de motorista Texas Dá pra abrir, velho Tô vendo que vai acontecer Uma desgraça aqui Olha a gente Pode empurrar Meu Deus, eu tô todo cagado aqui Ah, não Total de sacanagem Comigo Meu Deus Ah, mano Total de sacanagem Mas eu entrei Atrás de porta Ah, mano Opa, tem alguém ali Foda-se a minha Olha que nojo Que coisa que eu faço Não quero mais jogar, amor Deu uma travadinha ali Quadro, que bizarro Eu não vou subir Eu jurei que tinha alguma coisa Cadê minha? Fecha a porta Ai, amor Foto Só tem que botar um fuzil ali O que que o filha da... Outra foto de uma cela Coisa bizarra, gente Olha só Parecem ser os donos É uma fita O que que eu acho? Salvar 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 o jogo, né gente Que é importante A gente achou a fita E eu já estou cagado Não aconteceu absolutamente nada Foto, mano Tô com uma sacola na cabeça Tô com uma sacola na cabeça Play Gente, deixa o like Ixi Tá tudo Junho Junho de 2017 As dez e pouca Ai, que susto Meu Deus Qual o balanço O balanço O balanço Qual o balanço? O balanço Olha só O balanço tá sozinho, velho. Ninguém quer entrar nessa casa, velho. Mas olha o balanço, mano. Mas é tipo um programa que eles tão filmando. Ó, estamos filmando. Você não sabe o que é Resident Evil, né? Ó, tá cheio de mariposa. Tá de jeito. É a casa que a gente tá agora. Mas tá diferente. Cara, vai... Porta, eu não posso mexer com o porta. Ah, mas sei lá. Eu sei que vai ficando ser merda, então. Eu achei a filmagem. Ó, viu? Viu, viu? A porta fechou. Calante. Calante. Viu uma foto. Isso vai fazer um ótimo corte. Então, uh... Hillbilly Joe e sua família vão se esquecer. Não os hillbillys. Os bakers. Jack e Marguerite Baker. E eles estavam quietos, não atrás. Um monte de rumores ruins sobre o seu filho, Lucas. Um bom lugar, provavelmente. Ah, porra! Eu sei que eu deveria usar meus braços. Esses colos. Ah, p***. Feliz que eu tive meus braços. Mas... Isso foi uma ótima camada. Andre, o que você acha? Andre? Corvo. Andre! Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? Tá chato, mano. Onde ele é? Ele grita, mano. Ele grita, mano. O que foi ali? Você viu alguém ali? O que? Andre? Onde ele é? Andre, onde você é, cara? Você está no canto? O que diabos? Você tem que me enxergar Ok, novo negócio Nós encontramos o André e vamos Quer dizer, f*** esse show Sacos? Ah é, eu vou primeiro Que legal Agora eu não posso fazer nada Anuncie mexer pro lado, ó O que você vê? O que é? O que é? Aqui ali, né? Ah meu Deus, olha ali Meu Deus Meu Deus Ai, tem alguém ali comigo Explicando a história E a gente morreu nesse episódio Meu Deus Não aconteceu nada Jesus E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou chegar aqui Apertar C É? Não era aqui? Ué? Eu vou chegar aqui Olha, eu pego de novo, senhor Ah é Que personagens é burro? Ah cara, vai acontecer alguma coisa Ih, tem luz, ó sangue, pra vocês terem uma noção, eu vi a fita de alguém morrendo E eu tô indo pro lugar onde essa pessoa morreu, aqui ó, a poça de sangue Caso de uma mulher não vale a pena gente, isso é problema psicológico Caraca Olha isso, meu Deus Ai, tem coisa ali ainda Cara, aqui, ai O bagulho na água, mano Olha isso Ai, caralho Olha isso Gente do céu, mano As fotos O que você viu? Morto Transformado Caraca, mano Não Não Não, não, obrigada a Deus que encontrei você É eu, é Ethan Ethan? Ethan? Você está bem? Você não deveria estar aqui O que você quer dizer? Você me contactou? Não, não, eu não Fotou Eu? ли alguém water ops? Houve que ele... Ei, quem aqui que... O que há que funcionar E A Mas, a Mas, a Mas, a Mas, a Mas a Mas a Mas, a Mas A Mas, a Mas A Mas... A Mas, a Mas, a Masa A Mas... A Mas, a Mas, a Mas, a Mas clips da O rest O Virtual Paraonde você elas treinou? Onde você Baby, você foi embora por 3 anos. 3 anos? Há realmente 3 anos? Eu amo você. O que é esse lugar? O que eles fazem aqui? Não agora. Nós precisamos sair daqui primeiro. Eu acho que é dessa maneira. Eu quero parar, como é que eu falo do jogo? Mia, nós temos que falar. A mensagem que você me mandou. Não eu. Mas você fez. Eu não. Ok, tudo bem. Só me diga o que está acontecendo. Eu estou te dizendo tudo que eu sei. Não dá para salvar? Ai. Temos que sair daqui. A primeira oportunidade de pausar o jogo, a gente vai parar e depois continuar no próximo. Torce para Deus. Mia, você está seguro de que você está indo? A família me trouxe comida aqui. Eu me lembro. Ah, mano. Ela deve estar possuindo. Ela está mandando o cara fazer. Um lugar bizarro, mano. Ela está me levando. lá. Ela está falando. É ali. Está aparecendo. Aparece aí. Muitas vezes está escondido. Eu lembro dessa sala. Fecha a porta, mulher. Tem outra porta aqui. Eu estou certeza. Aqui, ó. Não está aqui. Ela está desaparecendo. Ela está desaparecendo. Nós vamos ser uma família. Agora que você está aqui. Tem outra porta aqui. Eu estou certeza. Pelo amor de deus. Corre. Caraca, mano. Ah, os caras são rápidos, hein? Ah, mano. Isso é só para dar um suspense, ó. Perdeu alguma coisa? Ah, meu deus. Eu tenho que voltar? Por que eu não estava... Eu andei por tudo ali? Eu não estava ali? Jesus! Por favor que não venha um corpo de novo. Nossa, esse é um jeito bem estranho. De conhecer a família da namorada, né? Ela avisou. Cara, ela avisou. Não vem aqui. O cara... Como é mesmo burro, né? Puta que pariu. Só para mim voltar. Cara... Era lá. Mas como assim, velho? Eu... Mas tipo, ela não estava ali. Ela sumiu. Ah, tá. Daí eu volto. Ela está lá possuída pelo capiroto. Cara, será que vai... Será que vai vir de novo aqui? Só provavelmente. Tem. 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 Ó. Sogra. Sogra. Sogra mandou. Tem seis e meia de lá. Tem. É que eu não fiquei aqui. Será que é de merda que isso é? É higiênico. Tem alguma coisa que eu posso... Olha, vou botar tudo de novo, vai pelo amor de deus mano, PUM Ué Ali ó, não tinha visto, tá vendo, porta aqui ó, pede no banheiro, ah mano, olha isso, o capê tá falando entre, cara, volta a tempo de ir pra casa Olha a chuva que tá Tá Sem sinal, ah, capaz que não né, vai chamar ajuda? Não tem sinal, fio Mapa da ca... Opa, é uma boa Peguei um aí, porque eu não sei o que que é Mapa de ligar a lanterna, cara Tá apertando qualquer coisa pra desligar Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá Tchau 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 O que é isso, cara? Meu Deus. Eu te amo, mulher, mas... Caraca, mano. Mano do céu, voltou ao normal. Iu! Estaria melhor se eu tivesse ficado em casa. Pega o machado de volta. Estava aqui. Estava aqui. Caraca. Anu. Você realmente não deveria vir aqui. Quem é isso? O que é que acontece? Meu nome é Zoe. Tem que ter uma camada para o atic. Atic? Gente, vai encerrar por aqui Tem que salvar o jogo Meu Deus, como é que salvo? Salvo automático, né? Ah, meu Deus Vamos ver só um pouquinho mais pra frente Eu tenho que salvar o jogo, mano, senão não vou ter que Acho que agora eu consigo ir por aqui Ih, meu Deus Ali, ó Aqui que salva Gente Não? Não era aqui que salvava? Lembro onde aqui era, mas era aqui, né? Eu lembro que eu salvei Virei que era aqui Fiz a fita, casa abandona Não, não era aqui É mais pra frente, eu acho Não vi nenhum capiroto Salvar o jogo Sim, gente, vai ser aqui mesmo que eu vou salvar Mais de 20 desaparecidos E era isso Então, deixa teu like Se inscreve no canal E até Como é? Se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí